A gente tem curiosidade de saber o que tem aqui dentro, espero que não seja pago. Não tem que pagar. É, como é que funciona? Tem que pagar essa entrada? Ah, tá pegada. Olha, vamos ver aqui, ó. Muito bom pegar o pedreiro na boca. É tipo uma gaveta que não é só. Não, porque não. Olha o tamanho. Sim, mas tá. Muito interessante. Ai, gente, que coisa assustadora. Ai, né? Que estranho. Eu tô com a mochila. Que medo. Ai, que medo. Deu medo. Olha só aqui. Ai, que agonia. Olha só. Ai, que horror. Ai, sai fora. É, tá bom. Minha presença aqui doente. É o número do... Minha presença aqui doente. Que é nos fracassos. Triste. Uau. Rock metal, amiga. É, sou eu, hein? Ó. Onde é o que? Cinco técnicas de fotografia. Eu tô precisando da sala. Banheiro é a parte mais interessante. Cozinha, então. Nem se compara. Eu tenho que amarra o meu tênis, amiga. Amarra meu tênis. Escravo no banheiro. Quem veja, pensa. Gente, mas não viu que ele vai fazer um filme de terror aqui? Esse é o banheiro masculino, amiga. Você vai ser expulsa. Pronto, vimos. Ok, vimos. Cara, tá assim, mãe. Tá bem aqui. Ai, meu pé tá doendo, amiga. Vamos ver o que tem pra cá. Pra quê? O que eu quero ver? Não já viu ele. Não vimos, não. Vimos, sim. Não vimos. Não vimos. A gente viu isso? Eu não vi isso. Viu? Mentira. Eu? Ai, que bonitinho. Vocês senhoras. Eles já estão aggando. Eles já estão aggando. Quando quiserem, pode, semana que vem, vai chegar a maquiagem, aqueles kits, pra fazer maquiagem artística. Legal. É porque agora tá fofinho, porque é fofinho. Tchau. Peraí, vou pegar o maquiagem. O que falar sobre isso? Eu tô gravando tudo, né, porque é a vida. É isso aí. Ela é minha... Ela mora menos tempo aqui do que eu e ela sabe mais aggados do que eu. Porque bem, é... Duas paranaenses e perdida. É. Tchau.